Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver juntos a questão número 34 que caiu no primeiro exame de suficiência do CFC, ano de 2017, bacharel Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal pois só quando você se inscreve, você fica sempre atualizado com os novos vídeos apostados para você Resolução de questões, videoaulas, enfim, muito material bacana para você melhorar e aprimorar o seu conhecimento Curta também nossa página no Facebook, facebook.com.br, contabilidade tv e siga no Instagram Bom pessoal, já enrolei demais, vamos falar o que interessa, que é resolver a questão, vamos lá Questão 34, uma sociedade empresária irá adquirir uma máquina para uso mediante pesquisa de preço, recebeu as seguintes propostas de 3 fornecedores diferentes Tem aqui a proposta do fornecedor 1, R$ 81.202 a vista, essa que é a condição Fornecedor 2 já tem outra proposta, duas parcelas mensais excessivas de R$ 40.601 A primeira com vencimento um mês após a compra E o fornecedor 3 já tem uma outra proposta, tem uma outra condição Que é R$ 81.500 em parcela única, com vencimento dois meses após a compra Considerando-se que o valor da proposta mais vantajosa é a que apresenta o menor valor presente E utilizando-se uma taxa de juros composta de 1% ao mês, é correto afirmar que Alternativa A, a proposta mais vantajosa é a do fornecedor 2 B, a proposta mais vantajosa é a do fornecedor 3 C, as propostas do fornecedor 1 e fornecedor 2 são equivalentes E D, de dado, as propostas do fornecedor 1 e do fornecedor 3 são equivalentes Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder, daqui a pouco estou de volta para a gente resolver ela aí juntos E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi, estava fácil, estava difícil Bom, vamos fazer um passo a passo da resolução aí juntos então Primeiro que a gente tem que ver aqui é o que a questão pede E ela pede para a gente identificar a alternativa correta Tendo em vista qual a proposta mais vantajosa mediante taxa de juros composta de 1% ao mês O segundo passo que a gente tem que ver, então, qual a estratégia que a gente vai usar para resolver esse exercício Temos que trazer, então, ao valor presente as propostas dos fornecedores para sabermos qual é a mais vantajosa No caso do fornecedor 1, como o valor está à vista, logo esse já é o valor presente e não precisaremos calcular mais nada Então o total do fornecedor 1 é de R$ 81.202 Beleza, isso aqui estava tranquilo Vamos ver no caso do fornecedor 2 A gente vai trazer as duas parcelas ao valor presente Ou seja, o PV, em inglês, Present Value A gente vai usar a seguinte fórmula PV igual a FV Dividido por R parênteses 1 mais E fecha parênteses sobre N Essas siglas aqui significam o seguinte PV é o Present Value Valor presente em inglês O FV é o Filter Value Que é o valor futuro em inglês Essa barrinha aqui No caso do computador Essa barra aqui é divisão O parênteses 1 dá a fórmula mesmo Mas o I que é do Interest Do inglês Interest Ou seja, juros E o N significa Number De número em inglês Number Que é o número de períodos Então isso aí que significa a fórmula Então, torno, repetir para você PV é o valor presente FV é o valor futuro O I vai ser a nossa taxa Ou seja, o Interest E o N vai ser o tempo Number of Periodes Então vamos ver como vai ficar O nosso cálculo A parcela 1 A gente tem que considerar o tempo de 1 mês Então PV igual 40.601 Dividido por Abre parênteses 1 mais 0,01 Fecha parênteses Elevado a 1 Por que 0,01? Isso aqui é o nosso percentual Só que está escrito em forma decimal PV igual 40.601 Dividido por 1,01 PV igual 40.199 reais Em um centavo Então, né Isso aqui é a parcela 1 Vamos ver a parcela número 2 Considerando o tempo de 2 meses PV igual 40.601 Dividido por Abre parênteses 1 mais 0,01 Fecha parênteses Elevado a 2 Ou seja, 2 meses O N agora vai ser 2 Aí PV igual 40.601 Dividido por 1,0201 PV igual 39.801 reais Bom Então vamos ver agora O total do fornecedor Total do fornecedor 2 Vai ser a parcela 1 Mais a parcela 2 Ou seja Total do fornecedor 2 Vai ser igual 40.199 reais Em um centavo Que a gente descobriu ali Na parcela 1 Mais 39.801 reais Que a gente descobriu aqui Na parcela 2 Total do fornecedor 2 Então Vai ser 80.000 reais Em um centavo Repare que já deu aqui Um valor de 80.000 reais Em um centavo E no caso do fornecedor 2 Aqui deu 80.000 reais Em um centavo Já está mais vantajoso Já está mais vantajoso Isso aqui Vamos ver aqui então Agora o caso do fornecedor 3 Vou trazer para você Apenas uma parcela Valor presente Considerando o tempo de 2 meses Vamos lá PV igual 81.500 reais Dividido por 1 mais 0,01 Fecha parênteses Elevado a 2 PV igual 81.500 reais Dividido por 1,0201 PV igual 39.894 reais E 13 centavos Ou seja Total do fornecedor 3 Já deu 79.894 reais E 13 centavos Com isso A conclusão Você vê que O fornecedor 1 Antes tinha feito o cálculo Ele tinha dado Um total de 81.202 reais O total do fornecedor 2 Deu 80.000 reais E 1 centavo Já o fornecedor 3 A proposta no valor presente Dá 79.894 reais E 13 centavos Então sendo assim É mais vantajosa Gabarito então É a letra B De bola Que fala que o fornecedor 3 Tem a proposta mais vantajosa Repara que no início do exercício Nem parece que o fornecedor 3 Tem mais vantajosa Mas quando você traz o valor presente Você descobre que tem sim O valor mais vantajoso Muito obrigado Que assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na sua vida Que Deus abençoe Pois não somos ninguém Fui Até a próxima Então pessoal Se você gostou desse vídeo É muito importante Que você clique no botão gostei Dê um like no vídeo Pra poder ajudar E mais importante que isso É você clicar no botão aqui Subscribe Ou se tiver em português No botão inscrever-se Que é esse botãozinho aqui Pois só assim Você vai ficar inscrito E ter novas atualizações Pra você E mais importante também É você clicar aqui Nesse sininho aqui do lado Clica no sininho Pois toda vez que você Clica no sininho Aí agora em diante Você vai receber todas as notificações Em tempo real Aí na telinha do seu celular Então é isso pessoal Muito obrigado A quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso aí na sua carreira Que Deus abençoe Pois se Deus não somos ninguém Fui